A marca vinculada ao fascismo tá cheio. O nosso problema é que esse babaca em particular saiu da PF e voltou pra PF com dois, como nós chamamos no Rio Grande, dois brigadianos, dois policiais militares. Ou seja, se a PF não esclarecer rapidamente quem ele é, eu posso achar que ele é um agente. Esses dias eu entrei na PF e um agente me esperou, porque eu tava com o horário marcado, com uma camiseta menos marques e mais mísseis dessa turma, né, da mesma turma do MBL. Eu posso deduzir que ele é um carcereiro? Então, o interesse de esclarecer é da polícia e da PN. Por quê? Porque quem vem aqui fazer provocação, tentando virar a marte da filma do Bolsonaro, precisa ser identificado porque nós já estamos temerosos. Ontem vazaram aqueles áudios da torre de controle recomendando que atirassem o presidente do avião, como faziam os militares argentinos e brasileiros com seus corpos, ok? Vazou isso. A gente tem direito de estar preocupado, além da soltura do presidente, com a sua integridade física. Aí vem o cara lá de dentro e desfila aqui e volta escoltado? Não. Quem é? Nome e sobrenome RG.